Relatório da PF indica que investigado por atos antidemocráticos banco material de campanha de Bolsonaro sem declarar a justiça eleitoral. Otávio Fancoury teria financiado quase 50 milhares de reais, pagos a duas gráficas que imprimiram adesivos e panfletos. Em relatório, PF diz ter localizado ainda mensagem do empresário oferecendo apoio a atos antidemocráticos. O relatório parcial da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos encaminhado a PGR no início de janeiro mostra que os investigadores encontraram documentos sobre a campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro em 2018. O documento, ao qual a TV Globo teve acesso, indica que o empresário bolsonarista Otávio Fancoury bancou quase 50 milhares de reais em material para a campanha, os gastos não constam na declaração à justiça eleitoral. Os investigadores apreenderam com o empresário, segundo o relatório, notas fiscais de duas gráficas que imprimiram milhares de adesivos e panfletos. A PF ainda diz no documento ter localizado uma mensagem do empresário oferecendo apoio a atos democráticos. Em 21 de fevereiro do ano passado, Fancoury disse – Eu vou, vou ajudar a pagar o máximo de caminhões que puder, convocarei todos que eu conhecer, não vou deixar esses canalhas derrubarem esse governo. Otávio Fancoury afirmou que as notas fiscais se referem a pagamento de despesas de amigos que fazem parte de movimentos sociais. Ele disse ainda que não comunicou ao candidato, a coordenação da campanha ou a pessoas próximas a Bolsonaro sobre esses pagamentos porque não se tratava de doações de campanha. Por fim, afirmou que declarou aos órgãos competentes todas as contribuições a campanhas eleitorais. Na última sexta-feira, 4, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, retirou o sigilo do inquérito dos atos antidemocráticos, que corria até então em segredo de justiça. O inquérito investiga a organização e o financiamento de manifestações que, no ano passado, foram às ruas para defender causas antidemocráticas e inconstitucionais, como o fechamento do Congresso e do STF, e a adoção de um novo AI-5, o ato mais repressor da ditadura militar. Blogueiros e parlamentares bolsonaristãs são investigados no inquérito. A investigação foi aberta em 2020, a pedido da Procuradoria-Geral da República PGR. Moraes é o relator. No domingo, Fantástico publicou reportagem a partir de parte do inquérito, que mostra que aliados do presidente Jair Bolsonaro atacaram o Supremo Tribunal Federal após um julgamento sobre a pandemia. A reportagem teve acesso à análise feita pela Polícia Federal de Mensagens no celular do empresário bolsonaristão Otávio Fancour e que mostra uma conversa em 22 de maio de 2020 com a deputada Bia Kicis, do PSL. Chegaram a falar em guerra institucional. Que isso me saiba quando soa Rese diye, uma coisa que estava colocadas no dia das antiga depois de desmolgamento Gibraltar. A CIDADE NO BRASIL